o acesso no ano anterior e agora vem aí pra tentar resgatar o Coritiba nesta Série B. Então, agora, daqui pra frente, sob o comando do técnico Jorginho, o Coritiba vai buscar a reabilitação na Segundona. Eu gostei bastante do Coritiba no segundo tempo, principalmente. Acho que a primeira etapa deixou muito a desejar. A primeira etapa parecia estar naquele nervosismo que esteve contra o Mirassol. Não achei que o Coritiba fosse vencer, inclusive, vendo o primeiro tempo, porque foi um jogo muito moroso. O Coritiba não estava se ajeitando no ataque. A Chape foi até melhor e criou uma oportunidade mais clara, posso dizer assim. Porque, assim, o Coxa teve a oportunidade com o Ronier, lá com nove minutos de jogo. Que ele bate meio até desacreditado, o Cavicoli, não sei se ele demorou pra entender que a bola iria no gol e ele faz a defesa. Só que aí depois, aos oito minutos, como o Rogério destacou, a defesa do Morisco foi algo sensacional. Foi absurda a defesa do Morisco. Uma defesa que é muito técnica, inclusive, porque não sei se na hora dá pra pensar, dá pra usar alguma técnica ali, mas ele amortece a bola na queda, né? Quando ele dá o tapa na bola, ele amortece a bola. Se ele dá o tapa aí, a bola iria no pé do Perotti e o Perotti faria o gol, provavelmente, no rebote. E daí o segundo tempo melhora bastante, né? Cria um pouquinho mais de chance. Mas sabe uma coisa que está me incomodando nesse time do Coritiba? Parece que Robson e Frizo não se entendem em campo. Parece que um não toca pro outro, parece que eles têm alguma coisa. Eu não consigo entender se existe algo interno, mas eu não gosto de ver os dois jogando juntos. Parece que quando um joga, tenta jogar mais do que o outro, ofuscar o outro, sabe? Sem aquela... Um não eleva o outro, né? Exatamente, exatamente. Eles meio que se anulam até, em muitas oportunidades. Robson não foi bem, de novo. Frizo não foi bem, de novo. O Roninha foi bem no segundo tempo. No primeiro tempo ele começou mal, de novo. Que nem nos últimos jogos, principalmente o jogo contra o Mirassol, ele tinha ido mal. Mas está difícil, assim, para o Coritiba mostrar uma evolução nítida. Vamos ver como é que vai ser com o Jorginho. É o que eu falei lá no começo do programa. Para quem não estava no FM, quem estava só no YouTube, ouviu. Vou falar de novo. O Jorginho é um cara que, taticamente, não me agrada muito. E eu acho que, até falaram ali no YouTube, no momento que eu falei isso, que o time do Humberto Lousa era uma bagunça. Não é. Inclusive, internamente, muita gente fala que aquele time subiu muito por conta do que o Humberto Lousa deixou. Ele deve ser, ele saiu por outros motivos. Mas, naquele momento, o Jorginho pega um trabalho muito bom e bem feito do Humberto Lousa, que não estava dando resultados, e agrega os caras. E esse é o ponto fundamental do Jorginho. Ele é muito bom de grupo. Talvez isso solucione esse problema, essa dificuldade, talvez, do Curitiba fazer com que os atletas entendam que eles são um grupo, né? É um esporte coletivo. Acho que todo mundo precisa se ajudar e fazer com que o outro cresça de produção. Porque, acho que o Ale já falou isso, que o elenco do Curitiba, o time não é ruim, né? Claro que eu acho que é um time limitado. O padrão da Série B é um dos melhores, inclusive. Mas ninguém desaprende de jogar futebol, né? A gente tem que entender o que está acontecendo internamente no grupo. E, claro que essa questão de um treinador que tem essa capacidade de vestiário, ela, claro que vai ajudar, né? Mas você vê um time que vem numa sequência muito ruim. Aí começa um primeiro tempo tenso, nervoso, né? Que o Curitiba acaba sendo testado ali até em relação a esse controle emocional. consegue superar essa insegurança. No segundo tempo, melhora a Chape e dá espaço também, né? E o Curitiba aproveita isso muito bem, principalmente com o Ronyet. E consegue aproveitar, né? Destrava, desafoga, consegue fazer o gol. Acho que esse resultado, eu acho que é mais o resultado, sabe? E também a postura do time de conseguir mostrar essa superação alivia, de certa forma, essa pressão do momento. O Curitiba vinha ali numa situação, poxa, Correr risco de cair para a Série C é algo que não passou na cabeça de ninguém, certamente, né? Nem do time, nem internamente no clube, nem da SAF, nem do torcedor. Isso jamais. Então, eu acho que vinha incomodando demais esse jejum que o Curitiba estava. Deixa, talvez, a semana um pouco mais tranquila para o Jorginho assumir e iniciar um trabalho. E aí, eu acho que o Curitiba, eu acho que o Curitiba é um trabalho. E aí, eu acho que o Curitiba é um trabalho. E aí, eu acho que o Curitiba é um trabalho.